Vamos ver se vai ficar limpinho ó, ó, olha a diferença da área onde foi passado o produto pro resto ó Fala galera, beleza? Aquiles TV na área E na dica de hoje eu vou ensinar aqui ó, a forma caseira de você tá limpando ali as caixas de roda galera, é isso mesmo ó Eu vou ensinar você tá fazendo uma receitinha caseira que vai tirar todo esse encardido que fica aqui ó Tanto na parte prática ó, olha como tá todo sujo, tanto na parte de estrutura ali ó, de suspensão Parte de lataria aqui também ó, todo encardido e todo sujo ó E sem falar né galera, aqui nas partes práticas né, nos parabarras aqui ó Olha como eles ficam todos ó, todo encardido E por mais que você lave e lave, essa sujeira não sai E com essa receita caseira, com essa mistura caseira que eu vou tá ensinando Vai soltar com muito mais facilidade a sujeira E ainda vai dar uma restaurada aqui ó, nas partes práticas E em toda a caixa de roda aqui vai ficar novinha E o legal é que essa dica também vai valer que pra roda do carro quando tiver encardido ó Vai tirar também tudo encardido da roda Então acompanha aqui comigo mais essa dica caseira Mais essa receitinha caseira aqui no canal Bom galera, eu vou pegar aqui um pulverizador ó Pode ser desse spray mesmo, mais simplinho Sabe, só de apertar Se você não tiver esse, não tem problema Faz uma garrafinha normal Tampa aqui né, com uma tampinha de garrafa Faz um furinho na tampa da garrafa Que dá pra você aplicar do mesmo jeito, certo? Eu peguei aqui a garrafinha ó E eu coloquei um pouquinho mais da metade de água Não sei se vai dar pra ver na câmera Mas ó, tá um pouquinho pra cima da metade de água Vou tá colocando aqui o funil ó Mas aí na casa de vocês não precisa colocar Eu vou colocar apenas pra ficar mais fácil Tá vendo aqui no vídeo ó Daí eu vou começar pelo mais simples aqui ó É um detergente neutro Todo mundo tem na casa detergente neutro É baratinho, custa dois reais Não ataca os prásticos, não ataca ali a lataria E é bom que ele faz uma espuma que ajuda a soltar Aquela sujeira, aquela terra ó Como não tem uma medida certinha galera aqui com uma colher Pode ser que dê variação Então eu vou fazer apertando assim pra vocês terem uma ideia ó Uma apertada Duas Três Quatro Cinco apertadas Do detergente neutro ó Lembrando que estou numa garrafinha pequena né Se for uma garrafa maior você coloca um pouquinho mais O próximo produto é esse daqui galera O multiuso ó Todo mundo tem na casa aí um multiuso ó Eu tô usando da marca Veja aqui ó Mas não precisa ser essa marca aqui ó Pode ser qualquer multiuso que você usa na cozinha da sua casa Ele vai ajudar a tirar toda aquela terra, aquela gordura Aquele encardido né Que tá impregnado ali na caixa de roda ó Mesmo esquema aqui ó Vou fazer apertando ó Uma apertada Bem generosa Duas Três Quatro Cinco Seis Apertadas aqui do Veja Bem generosa mesmo Pra soltar aquele encardido Daí quem tiver esse produto aqui galera É um limpa alumínio ó Você compra ele em supermercado ó Esse produto aqui ele é forte Vou colocar só um fiozinho só galera Mas caso você não tenha Pode pular aqui Tapa do limpa alumínio não tem problema Uma ó Uma apertadinha só Beleza já vai ser o suficiente Daí só pra lembrar galera ó Se você tiver só o detergente E o multiuso aqui ó Já vai tá perfeito Daí como bônus aqui Um pouquinho do Do limpa alumínio Mas como eu falei Caso não tenha limpa alumínio Não tem problema Pula essa etapa aqui Daí se você tiver também galera Um pouquinho do cifre Desse do cremoso ó Ele é ótimo também Dá dois pinguinhos só aqui ó Que ele vai ajudar demais também ó Um Dois pinguinhos também Bem generoso ó Mas caso não tenha Não tem problema Faz só Só com esses dois aqui Já vai ficar perfeito Beleza? Então vou pegar aqui A nossa misturinha ó Já está todo dentro aqui Então da garrafinha Vou fechar ele aqui E vai agitar ele muito bem mesmo Para todos os produtos Se misturarem E fazer aqui a nossa receita mágica Que é a nossa misturinha mágica Que vai né Limpar e vai restaurar Ali a nossa caixa de roda ó Agita muito bem mesmo ó Agita em um minutinho Mais ou menos ó Beleza Depois de agitado Daí vamos pegar aqui galera ó E vamos aplicar diretamente Nas áreas que estão encardidas ó Vai soltando toda a sujeira ó Deixa o leque bem forte aí mesmo ó Aplica bem ó Deixa ele agindo ali bem Toda parte que tiver suja ó Você vai aplicar Vai deixar agir em torno de um minutinho Dois minutinhos Dependendo aí do nível de sujeira ó Passar tudo aqui mesmo ó Parte prática Parte aqui ó De lataria também Pode passar ó Não vai manchar Ó Vou deixar de tudo Agora eu vou deixar ele agir Em torno de dois minutinhos ó E já volto Aqui com vocês ó Bom galera Você passou dois minutinhos Pode ver que eu sou até secar Vou dar mais uma reaplicadinha Só pra ativar o produto ó Beleza Vou pegar agora um pincel aqui ó Caso você não tenha pincel Pode aplicar com o pano mesmo Não tem problema ó Mas aqui com o pincel Você vai conseguir fazer né Um detalhamento um pouquinho melhor Aqui nessas áreas ó Mas caso não tenha Passa com o pano mesmo ó Eu fiz por anos Com o pano Então sempre dá pra dar um jeito ó É que a gente faz com o pincel Só pra ficar mais bonitinho aqui no vídeo Mas com o pano dá a mesma coisa ó E agora reparem que agora A sujeira vai sair com muito mais facilidade ó Porque pode ver Se vocês lavam com sabão normal Não sai encardido A hora que seca volta tudo E aqui ó Só vai ó Só vai soltando todo Aquele encardido ó Que cor que vai saindo da Que ele vai agindo né No encardido Ele vai soltando ó Com essa mistura que a gente fez ó A gente fez tipo um APC De automotivo Só que caseiro ó Vou soltar aqui ó Só que lembrando que é um APC bem Forte mesmo Ele desencarne mesmo Aqui os pratos Ó Faço Um pouquinho de parte já vai ser Praticamente O suficiente ó Ó galera Nessa parte aqui que secou Mesmo jeito ó Vou dar uma picada ó Um pouquinho de coisa Que o produto já ficou agindo ali ó E agora vem com o pincel Só fazendo a esfregaçãozinha Pra ficar Pra fazer o detalhamento Que fala ó E agora não vou ficar Esfregando Esfregando Agora é um pouquinho que eu passo ó Uma passada que ele é praticamente E já vem só Removendo a sujeira ó E aqui eu vou fazer um pouquinho rápido né galera Que é apenas um exemplo Na caixa você se faz Bem tranquilamente aí ó E faz todo o detalhamento aí Deixa as caixas de rodas Do seu carro aí novinho ó Vou fazer aqui só como exemplo Agora vou mostrar aqui a parte de lataria Vou até pegar aqui ó Deixar na mão ó Dependendo do carro não vai ter Mas a caminhete tem ó Um pouco de lataria aqui Na parte interna ó Aplica aqui também ó Mais um Um pouquinho Aplica um pouquinho no pincel E faz Aqui também ó Deixa eu tentar focar bem aqui Pra mostrar pra vocês ó Daí é só Ó como só vai limpando ó Aquele encardido ó Ó como tava encardido Não parecia né Mas ó Ó como tava Encardido E como o produto já começa a A soltar Ó como vai ficando prato ó Aqui que dá pra ver certinho ó Vou focar bem aqui Que tá um pouquinho ruim Ó E só você fazendo Que vai ficando prato Aqui ó Só pra vocês terem uma ideia Vou tentar pegar aqui Com a garrafa Pera aí Ó vou jogar ali naquela parte Ó vamos ver se vai ficar limpinho ó Ó Olha a diferença Da área onde foi passado o produto Pro resto ó Então vou mostrar que o produto ó Deixa novinho mesmo a área aí ó Ó Só vai soltando todo Aquele encardido que tem impignado ó E quem já tentou limpar Sabe o que eu tô falando Isso aqui é horrível de tá limpando Não sai de jeito nenhum Passa passa sabão aqui A hora que seca fica mesmo jeito E aqui vocês já estão vendo Na prática ó A lata ali ficando pratinha Lá no fundo ó Mas agora pro vídeo não ficar muito longo Eu vou fazer aqui rapidinho Aqui ó E já volto Com vocês Ó galera Peguei uma mangueira aqui ó E agora vou repassar aqui Pra vocês terem vendo Como que vai ficar ó Como que tá ficando né ó Olha só Olha como vai ficando branquinha A lata ali ó Ó e olha que eu faço rapidinho Mesma coisa na estrutura ó Só ir agora molhando Toda lá aí ó Que pela lógica Já vai ter que ficar Todo pretinho Todo limpinho E como eu falei Caso viu que ficou alguma sujeirinha Não tem problema Repete aí o processo Até sair o encardido ó Geralmente deixa de dois minutinhos aí ó Ele já vai soltar bem a sujeira E vai tirar todo aquele encardido Vai ficar todo pretinho aí ó Ó Só novinha A caixa de roda ó Cara que eu não fiz bem perfeitinho Depois eu vou fazer um pouquinho mais melhor Mais caprichado Mas ó Pai latarique também ó Interno Desluminho aqui E depois se ficar bom mesmo Quem quiser Pega um pano velho Passa um pano né Pra enxugar aqui ó Daí você já vai ver né Se ficou sujo ou não Já repete o processo E lembrando E lembrando como eu falei Vai poder utilizar também Na roda do carro Aplica direto na roda aqui ó O produto ó Deixa agir também Em torno de um minutinho aí Dois minutinhos toda a roda ó Deixa agir Depois Eu não vou esperar agir Só pra Pra demonstrar Vem com o pincel ó Dando todo O acabamento Mole aqui bem ó Essa misturinha ó E passa ó E vem dando todo o acabamento Lembrando Pincel macio Pra não arranhar a pintura Ó Rapidinho ó Não vou caprichar muito Só como um exemplo pra vocês Mas ó A que sujeira Tava nessa roda Vai só soltando ó Aplica ó Beleza Aplicou Já vem com a água Ó A outra vai ficando Pratinho ó Olha que diferença Sem corte aí ó No vídeo A roda ficou já limpinha Na hora aí ó Soltou toda Aquele encardido ó Outra roda ó Até renovou A cor da roda aí ó Ficou até pratinha Tava amarelada Ficou novinha E a mesma coisa Vai acontecer né galera Aqui Nas caixas de roda ó Olha como já ficou Novinha aí Bom galera Já tá quase seco agora ó Já vou mostrar pra vocês E olha que não capichei direito Ó a estrutura limpinha Parte da tarica Nem se falha ó Pode passar a mão aqui agora ó Não tem perigo de sujar a mão ó Ó Pode passar forte Não suja a mão A mesma coisa que a parte prática ó Pode passar a mão que tá limpinha Agora se ver alguma parte Aqui tá desgastada Mesmo ainda mais não é sujeira Mas caso você ver O que ficou com um pontinho Pode reaplicar Até sair toda a sujeira Mas ó Fica toda limpinha ó A parte de estrutura Pode passar a mão Não sai mais aquela terra Não sai mais Aquela sujeira Vai ficar limpinha E como eu falei Eu fiz bem rápido Aqui pro vídeo não ficar longo Aí na casa de vocês Se escapricham Passa aqui o paninho Passa com o pincel E faz todo um detalhamento E na caixa de roda Que vai ficar novinha Vai ficar filé E peço que você deixe seu like né galera Pra essa dica caseira aqui E a roda também né galera Olha como ficou novinha a roda ó Lembrando que eu fiz rapidinho De qualquer jeito E olha quanto já renovou O ruído da roda Então pra mostrar Que essa receita caseira Realmente ela funciona E quem quiser aprender É fazer um pretinho caseira Pro pneu Um pretinho top mesmo Com super brilho E gastando bem pouquinho Já entra aqui ó Que eu tenho certeza Que vocês vão estar gostando Desse outro lado aqui ó Eu vou deixar mais duas dicas Pra você fazer no seu carro Na sua moto Aqui no meio É pra você se inscrever No meu canal Pra você não perder nenhuma Dica que eu trago aqui E agradeço a todos vocês Que ficaram até o final do vídeo Comigo Falou Valeu